Boa noite, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa da nossa TVE que vai ao ar diariamente a partir das 18 horas. Nós começamos às 18 horas e vamos mais ou menos até 18 horas e 30 minutos respondendo às perguntas que vocês fazem sobre os direitos que nós temos. Aqui nós só tratamos praticamente dos direitos que a gente tem e a gente sabe que tem algumas obrigações também, mas direito são as coisas que nós defendemos nesse programa, são os nossos direitos. Aliás, eu gostaria de agradecer à equipe técnica da TVE que está mantendo esse programa no ar via internet, porque eu estou aqui e a pessoa que está respondendo as perguntas está lá num outro endereço. Então nós temos essa vantagem de manter o programa no ar. Eu vou colocar aí na tela para vocês os endereços que vocês podem usar para responder as perguntas que vocês fazem. Vocês podem usar o nosso e-mail, que é esse que está aí, e também o nosso WhatsApp, que também está aí na tela, para que vocês guardem e não esqueçam jamais. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, basta que você clique no site da TVE e vá lá onde existe um link chamado TVE ao vivo e você clica ali e fica assistindo o programa sem problema algum. Tá bom? Então esses são os endereços e as maneiras que vocês têm de assistir o consumidor em pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui mais uma vez o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Como vai o senhor? Boa noite, Machadinho. Por aqui tudo bem, graças a Deus. E contigo, com a família? Comigo, com a minha família. Tudo bem, graças a Deus. O meu joelho está me incomodando um pouquinho, mas isso aí eu já sei. É que é por causa da juventude. Os ossos vão crescendo. Então, eu estou brincando. Estou brincando. É que na minha idade essas coisas acontecem, né, doutor Pedro? Mas fazer o quê, né? Doutor Pedro, tem uma pessoa anônima aqui de Porto Alegre, que diz o seguinte. Sou fã do consumidor em pauta e assisto todos os dias. Sou divorciado e tive uma convivência de 40 anos com uma pessoa que era casada. Nunca quis que ele se separasse da família. Agora ele faleceu e várias pessoas da família dele sabiam da nossa relação. Gostaria de saber se tem o direito à herança, uma pensão ou algum acordo financeiro. Tem algum direito, doutor Pedro? Olha, esse tema, eu não tenho como responder sem fazer essa breve explanação, mas esse é um tema muito debatido, muito contemporâneo, muito debatido no meio dos advogados de família, dos pesquisadores, porque relações, isso se chama relações ou família simultânea. É uma realidade. Existem pessoas que têm um casamento e uma união estável, duas uniões estáveis. Então, nós tivemos, ao longo dos anos, decisões dos tribunais regionais reconhecendo a existência de casamentos, uniões estáveis paralelas a casamentos. E hoje, a união estável, ela é equiparada ao casamento para fins patrimoniais. Porém, o ano passado, menos de um ano atrás, final do ano passado, o nosso STF, ele julgou um recurso paradigma que ele acaba tendo efeitos para as demais decisões. Eles julgaram essa situação e eles não admitiram a existência de uma relação paralela a um casamento. Sob uma justificativa que não me convence, que é a de que a nossa legislação não permite a bigamia, que seriam duas relações, dois casamentos, mas, hoje em dia, como a união estável e o casamento, eles têm os mesmos direitos, então, seria chancelar a bigamia. Então, não entender é uma decisão muito conservadora, porque ela é legalista, ela se apega na lei e ela contraria, ela ignora uma realidade fática, que é a existência de relações paralelas, em que, às vezes, há uma relação de família com os dois núcleos. Então, no caso, o nosso telespectador e a pessoa falecida e o telespectador e a outra família, sem haver qualquer distinção entre quem casou e quem não casou, porque não pode haver essa distinção. O que interessa é como a relação realmente era. Então, me dói dizer que, infelizmente, em razão desta decisão do STF, que é um paradigma, os direitos do nosso telespectador ficam um pouco mais limitados, fica mais distante. Eu, no caso dele, iria atrás, tentaria, se estivesse na situação dele, porque é um tema recente, inclusive, quando foi julgado na STF, não foi unânime. Não foi unânime. Alguns ministros foram... foi por maioria que foi decidido dessa forma, mas alguns ministros foram na mesma linha que eu estou defendendo, que tem que ser reconhecido, se efetivamente existia a relação. Então, o bom mesmo será essa pessoa que se pede para não ser identificada, procurar os seus direitos e, quem sabe, lutando, chega até um lugar comum e encontra uma solução para esse problema. Como diz o Dr. Pedro, temos o Jorge, aqui de Canoas, que diz o seguinte, tenho câncer na próstata, com metástase nos ossos. Estou há sete anos com uma pessoa que tem oito irmãos, todos herdeiros. moravam conosco um irmão, morava conosco um irmão dela. Agora veio outro morar nos fundos da casa e outro mora no pátio da casa. Sempre dividi o IPTU com minha esposa, ou seja, éramos dois que pagavam. Agora, os que estão morando lá, querem que eu pague o IPTU e a água deles. Um outro irmão, que não mora lá, tem cópia da chave e faz ameaças verbais e acabou agredindo a minha esposa. E esse senhor aqui, o Sr. Jorge, lá de Canoas, ele quer saber o que ele faz, Dr. Pedro. Ele falta um elemento que é compreender de quem é a propriedade deste terreno. Mas, no momento em que ele fala que os irmãos da esposa ou companheira são herdeiros, eu presumo, então, que este imóvel era de alguém que faleceu e que há diversos herdeiros, dentre eles a esposa do nosso telespectador. Então, assim, ainda que eles tenham um direito hereditário sobre o imóvel, pela informação que ele está nos passando de que ele e a companheira pagam o IPTU, ou seja, eles estão com a posse do imóvel, eles estão residindo no imóvel e outros começaram a chegar depois. Então, subentendo que eles estavam residindo. Então, me parece que está havendo, sim, uma turbação, um esbulho no direito possessório do nosso telespectador e da companheira, esposa dele. E, se for o caso, eu estou tomando cuidado porque eu estou respondendo com base nos elementos que a gente tem. Pode haver, sim, uma reintegração de posse, entendeu? Porque eles, a propriedade é coletiva, inegável, se são herdeiros. Mas a posse, eu não sei a que título, é do telespectador e da esposa. Então, se eles estão sendo, tendo a posse deles violada, eles podem pedir a reintegração de posse. Agora, resta saber se eles têm elementos para isso. Qual é a situação do imóvel mesmo? Alguma coisa, talvez, a gente não saiba. Mas seria por essa linha. A próxima pergunta é da dona Wanda. Ela mora na cidade de Cachoeirinha. Minha mãe está com dificuldade de locomoção e não consegue mais assinar documentos. Mesmo assim, ela quer continuar indo ao banco. Se nega a passar por coração a algum membro da família. E quer continuar morando sozinha, mesmo estando com 87 anos. Nós, os filhos vivos, já conversamos. Minha irmã mais velha é a única que pode ser responsável, pois não trabalha. Minha mãe recebe uma boa pensão do IP e aposentadoria. Já dissemos que, uma vez por mês, vamos nos reunir e dar ciência a ela de como o dinheiro dela está sendo administrado. Não sabemos o que fazer, pois nenhum de nós tem condições financeiras para mantê-la. O que eles fazem, doutor Pedro? Eu estou ouvindo aqui esse relato e estou sorrindo aqui, porque a gente passou... Eu passei por essa situação com as minhas duas avós. E veja bem, eu vou tentando captar a situação com base no relato do telespectador. Eles estão preocupados porque ela tem 87 anos. Só que, hoje em dia, a gente vê idosos com mais de 90 anos dirigindo em plena capacidade civil e motora. Então, se ela continua apta aos atos da vida civil, eles não podem fazer nada. O que eles podem fazer é o seguinte, porque o que acontece? Os idosos, eles geralmente, nessa fase da vida, eles não querem se sentir que estão perdendo a sua independência, a sua autonomia, por mais que seja legítima a preocupação dos filhos. Mas é uma fase da vida que as pessoas começam a querer ajudar, só que eles querem continuar. Está aposentado, ela quer continuar se sentindo útil, cuidando da sua vida. Então, eu iria por outra linha, não pela linha, porque, juridicamente, se ela não tem nenhuma condição que a incapacite, eles não têm o que fazer. Só poderiam encaminhar algo judicial se ela tivesse alguma debilidade mental. Não parece ser o caso. Eu iria pela linha, foi o que na minha família a gente acabou tendo que fazer, de tentar ajudar sem parecer que quer tirar as coisas da mão. Um dia vai lá na casa e diz assim, ah, eu estou indo ao banco, não quer que eu também pague uma coisa tua? Ah, hoje eu preciso fazer não sei o quê? Não quer. A pessoa vai, aos poucos, passando, e quando vê, ela mesma vai usufruir dessa comodidade, vai ver como é bom alguém fazer para ela. Quando vê, até esses filhos vão se sentir mais seguros, porque vão estar participando dessas questões financeiras, que é uma preocupação legítima, claro. Uma senhora que tem uma pensão, enfim. Mas eles vão ter que ir aos poucos, porque isso é muito comum nessa idade. Não dá para tirar completamente. Às vezes o idoso se deprime. Se tirar tudo, tirar o cartão, não deixar ir na feira, não deixar ir no banco, ele se deprime. Então tem que ser mais num tom de auxílio, mas não de que estamos tirando a autonomia por medo ou pela vulnerabilidade da idade. Então a minha orientação, ela é mais pessoal do que jurídica, até porque acaba sendo jurídica porque não tem o que fazer, se ela é planamente capaz ainda. Mas é pessoal, eu vivi isso na minha família, e a gente viveu com os dois lados e acabou funcionando bem. É isso que eu diria para eles. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho mesmo. Só o senhor tomar um pouquinho d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Esse é um programa que está sendo transmitido pela internet, graças à equipe técnica da TVE. Eu estou aqui e o doutor Pedro está lá no escritório dele. Portanto, eu vou dar, antes de mais nada, os endereços para que vocês possam mandar as perguntas aqui para o programa. Esse é um programa de perguntas e respostas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí na tela. Se você quiser assistir esse programa ao vivo, então você clica, você vai lá no site da TVE, clica em TVE ao vivo e assiste o programa onde você estiver. Está bom? Então está, vamos lá, vamos prosseguir. Doutor Pedro, a dona Aline, aqui de Porto Alegre, ela diz que é divorciada e quer comprar um apartamento e colocar no nome do filho dela, em uso fruto dela. Como fazer caso ocorra algo com o meu filho para o imóvel voltar para mim e que não seja repartido nem com o pai dele, nem com outra pessoa? Pode isso, doutor? A solução é bem singela. Ela vai doar esse imóvel para o filho com cláusula de reversão. O que quer dizer isso? É uma preocupação bem comum essa e é legítima. Ela vai comprar o imóvel no nome do filho e redigir, inserir uma cláusula que diz que se o filho, o donatário, que é quem recebe, falecer antes dela, o bem volte para ela. Está resolvido. É rápido e rasteiro, não é? É, é simples. Antes de eleição, Gabriel, não é rápido e rasteiro. Está bom. Tem uma pergunta de uma pessoa que pede para não ser identificada. Moramos em um terreno que tem seis herdeiros. Três venderam para um irmão e dois não. Os documentos foram assinados com testemunhas, mas não em cartório. Tem legitimidade esse documento para o inventário, pergunta essa pessoa anônima. Se esse bem for inferior a 30 salários mínimos, ok. Bens até 30 salários mínimos, que no interior é comum, no litoral, nas cidades grandes, já não, porque a maioria dos bens são superiores a isso. Mas é comum compra e venda de imóveis serem feitas por instrumento particular e com a assinatura de duas testemunhas, o título é válido juridicamente, desde que limitado a 30 salários mínimos. O salário mínimo está R$ 1.100, então dá R$ 33 mil. É, então é uma coisa que as pessoas pensam que não tem validade, porque não estava no cartório, mas tem, não é, doutor Pedro? Sim, sim, bastante coisa tem validade, documento particular. A dona Ângela mora na cidade de Canoas. Minha irmã ficou viúva e morou vinte e poucos anos com o meu marido, com o seu marido, aliás, com o marido dela, da dona Ângela, mas não casaram no papel. Eles não tiveram filhos e ela gostaria de saber se a filha dele, de outro casamento, maior de idade, tem direito às coisas dela. Ela tem cinco casas, só no nome dela e escritura inclusive. Ele tinha três casas no nome dele, junto com ela. O inventário foi pedido e a filha dele disse que tem direito a algumas coisas que estão no nome da minha irmã. Que direitos cada uma tem, doutor? Vai depender do regime de bens. Não sabemos se foi lavrado um documento, uma escritura de união estável com separação de bens, ou se é uma união estável pelo regime da comunhão parcial. Se for comunhão, eu deduzo que seja comunhão parcial de bens, na comunhão parcial de bens, o que ambos adquiriram, independente do nome de quem esteja. Ela tem as cinco casas no nome dela, ele tem três no nome dele. Se foi adquirido durante a união, é dos dois. E o que for reconhecido como dele, essa filha é herdeira sim, essa filha tem direito. Agora, se eles forem casados pelo regime da separação de bens, então o que está no nome de cada um é de cada um. E o que é dele, o do falecido, as duas são herdeiras. Então, me parece que, em qualquer caso, existe um direito hereditário sucessório da filha, sim. Porém, a gente tem que ver o quanto e como acomodar isso. Vai depender do regime de bens. A gente não sabe o regime de bens e é importante, é essencial saber o regime de bens para conseguir quantificar. Dona Ângela, se a senhora quiser, pode mandar depois uma pergunta aqui. Doutor Pedro, dizendo, uma explicação para o doutor Pedro, dizendo qual o regime de bens e a senhora é casada. A dona Vera Lúcia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, a minha nora colocou meu filho na justiça. Eles moravam juntos, se separaram e têm uma filha de seis anos. Ela pegou uma advogada que quer cobrar o tempo que estavam juntos. Ela já tem outro companheiro. Não tinham separado e ela já estava com outro. Ele não levou nada de casa, deixou tudo para ela. Ela disse que vai mandar o papel para desconto em folha. E ela quer saber se isso está certo e o que o filho dela, da dona Vera Lúcia, pode fazer, doutor Pedro. Bom, quando ela refere ali que quer cobrar pelo tempo, que ficaram juntos, não está muito claro o que se refere. Seria alimentos? O que seria partilha de bens? Mas, em resumo, em primeiro lugar, como envolve uma criança, presumo que haja um pedido de fixação de alimentos em favor dessa criança. Então, não é um documento que se leva à pessoa. Isso aí tem que ser feito pela via judicial. É um pedido judicial e é o juiz que vai determinar a fixação da pensão e se vai ser desconto em folha ou como que vai ser esse pagamento. Agora, o que eu entendi da questão é que essa ex-companheira está pedindo partilha de bens pelo que foi adquirido no decorrer da relação. E esse direito, com os elementos que a gente tem, esse direito existe. Agora, a gente não tem mais elementos de aquisição de patrimônio, o que foi comprado, não foi, se existia patrimônio anterior, para responder. Mas, o nosso telespectador vai ter que buscar uma orientação jurídica. Porque, sim, se tem uma filha, no mínimo alimentos para filha é devido. Se essa ex-companheira já está numa nova relação, ao menos ele já se libera de pagar alimentos para ela, porque ela formou um novo núcleo familiar. Então, o dever de solidariedade, ele se transfere para o novo companheiro. Mas, alguma coisa ele vai ter que pagar, sim. A última pergunta é do senhor Ricardo. Ele mora na cidade de Canoas. E ele diz o seguinte. Estou me separando. Tenho dois filhos, um menino de nove anos e uma menina de seis anos. Gostaria de saber qual o melhor regime em se tratando da guarda das crianças. Qual é o melhor regime, doutor Pedro? O melhor regime sempre é o da guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, os dois pais vão ter o poder decisório sobre a vida dos filhos. Onde vão estudar, o que vão fazer, que atividades extracurriculares vão fazer, quando é que vão começar a estudar línguas, fazer esportes. Isso é o mundo ideal. A gente não sabe como é que é a relação fática do nosso telespectador com a ex-companheira. Mas, independente disso, o nosso judiciário tem optado, especialmente nos casos mais difíceis, pela guarda compartilhada. Exatamente para que um pai, um genitor, pai ou mãe, possa utilizar da guarda unilateral para afastar o filho. Então, em todos os casos, a guarda compartilhada com a visitação livre é o cenário ideal. Agora, a visitação livre é aquela. Hoje eu vou buscar para dormir aqui, hoje ela pediu para ficar aqui, posso pegar hoje para levar no parquinho. Felizmente, a gente tem muitos casos que os casais se separam, mas mantém uma boa relação e existe. Não é nem visitação que a gente usa hoje em dia mais, porque visitação, pai e mãe não visitam. É convivência livre. Então, esse seria o ideal, mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. Então, o ideal é a guarda compartilhada e com uma convivência mais ampla possível. Se não puder ser feita, combinada entre os pais, por animosidades existentes entre eles, o juiz vai fixar e, hoje em dia, eles têm conseguido, têm os fins de semana alternados, têm pernoites durante a semana, não é mais como antigamente, só fim de semana, a cada 15 dias. Então, mas retornando à questão, guarda compartilhada. É sempre a melhor alternativa. Só quem não pode sofrer, nesses casos, é a criança, não é, doutor Pedro? Com certeza. Porque, às vezes, a criança quer ficar na casa de um, não quer ficar na casa de outro, mas a guarda compartilhada resolve isso. Exatamente. Os pais, eles têm que chegar, eles têm que entender que a criança, que o interesse da criança é o que importa. Tá bom, então. Doutor Pedro Verde, tive um prazer enorme em conversar com o senhor mais uma vez aqui, tratando desse assunto tão importante que é o direito de família e as sucessões. E quero convidá-lo, as portas estão sempre abertas aqui. Se a pessoa quiser chegar, é só ligar e desmachadir, estou com vontade de responder tal coisa. E não tem problema nenhum. Ainda mais que o senhor teve sua infância lá na Travessa Luiz Rossetti. Tá bem? Doutor Pedro, muito obrigado pelo senhor. Muito obrigado a todos os telespectadores. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. E até lá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti